Música O Piauí já tem uma representante no maior evento de beleza do Brasil. Nayeli Lima foi eleita Miss Piauí Be Emotion 2018 na noite do último sábado. E agora é dona da coroa mais cobiçada do estado. Miss Piauí Be Emotion 2018 é... Nayeli Lima! Parabéns! Nayeli tem 18 anos, é natural de piripiri e é acadêmica de direito. A campeã afirma que se preparou bastante para o concurso que a elegeu a mulher mais bonita do Piauí. Eu estou muito, 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 muito feliz. O trabalho é para chegar aqui, não foi fácil. Quando você quer muito uma coisa, você abdica do que for necessário. E eu abdiquei. Eu dei meu sangue e a coroa está aqui agora. Vamos agora para mais uma etapa que não vai ser fácil também. Vamos chegar lá no Miss Brasil, fazer o que Mona fez, fazer bonito, levar o nome do Piauí, levar o sangue do povo piauiense. Agora Nayeli tem a responsabilidade de representar bem o Piauí no Miss Brasil, como foi no ano passado com Monalisa Alcântara. E foi justamente das mãos de Mona que a mais nova Miss Piauí foi coroada. Agora que passou a faixa, a atual Miss Brasil deixa uma mensagem para Nayeli Lima. Olha, Miss Piauí, que ela tenha muita força, garra, que ela tenha humildade, que eu acho que isso está acima de qualquer outra coisa. Acho que uma miss tem que ser humilde e que ela tenha muita carisma, né? E que ela saiba representar muito bem esse estado que eu amo tanto. Além de ser eleita pelo júri técnico, Nayeli Lima foi também eleita pelo júri popular. Através das votações que foram feitas pelo site do Miss Piauí e pelo aplicativo para dispositivos móveis. A Miss voto popular. Nayeli Raquel, parabéns. Nayeli Raquel Lima Moura, parabéns. Você conquistou a todos pelo banco popular através do nosso aplicativo. E como gratidão à torcida, Nayeli dedicou o título de Miss Piauí para todos que a apoiaram. Eu dedico para os meus coordenadores, para a minha família, para o povo que votou. Também fui Miss voto popular. Então, para o Piauí todo, para as mulheres, para os homens, para todo mundo que esteve do meu lado. E agora é nossa vez, gente. Vamos lá fazer bonito de novo. Miss Piauí 2018. Oferecimento. Hospital do Olho. Ótica e joalheria brilhante. Pintos impossível não comprar. Macedo Fortes Empreendimentos. Casa das Linhas. Beleza e Companhia. BMW Isar. Casa Rios. Resort Hotel Atlantis City Náutico Clube. Floricultura Li. E Shopping Rio Poti. E Shopping Rio Poti. I ÖNEMP Smart.